Fala pessoal, professor Arthur Lima, estou aqui recebendo a Luísa Rios, tem o Instagram arroba Magislu, é a nossa aluna aqui no Direção Concursos, é sempre uma alegria para a gente receber aqui no Direção alguém que está estudando com os nossos materiais, que está vivendo, está ali do outro lado da telinha, acompanhando os nossos materiais e eu quis aproveitar essa visita aqui da Luísa para bater um papo com ela, para ela contar um pouquinho para vocês como é que está sendo a experiência de estudar para concurso, especialmente estudar com a ajuda do Direção. Luísa, primeiro agradecendo a sua participação na conversa aqui conosco e eu queria pedir para você de início se apresentar um pouquinho, falar quem é a Luísa, o que a Luísa já fez até aqui e quem é a concurseira Luísa até o momento. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luísa, eu sou baiana, eu vim morar em Brasília em 2012, quando eu passei para Relações Internacionais na Universidade Católica de Brasília, e aí eu vim morar em Brasília porque a minha cidade fica uns 500 quilômetros daqui, então era mais perto morar em Brasília do que em Salvador. E aí eu comecei Relações Internacionais, só que eu vi que muita gente que passava, eu primeiramente queria o concurso de diplomata, e aí eu vi que muita gente que passava no concurso de diplomata não era de Relações Internacionais e era de Direito, então aí eu resolvi fazer Direito, comecei Direito em 2014, e eu fazia os dois cursos, eu fazia todas as matérias de Relações Internacionais pela manhã, mais ou menos umas 13 matérias à noite, quando eu fazia os dois cursos juntos. Só que eu me apaixonei por Direito, eu amei Direito, assim. Eu acho que quando eu comecei Relações Internacionais, eu comecei com 17, fiz 18 ainda, eu não tinha tanta maturidade, e aí eu acho que Direito foi que eu me encontrei realmente. Isso, foi o que eu amei, assim, sou apaixonada por Direito. Você pode me colocar assim pra estudar Direito o dia inteiro que eu estudo. Sim. E isso é exatamente isso, eu acho que é a minha maior dificuldade, porque eu amo estudar Direito, não gosto de estudar as outras matérias. Sim. E aí eu formei em Relações Internacionais em 2016, nesse meio tempo eu fiz até um intercâmbio nos Estados Unidos, quando eu estava em dois, depois eu... Aí agora, em 2019, primeiro de 2019, foi que eu terminei agora em agosto, né, foi a minha colação de grau em Direito. E, assim, pra estudar assim pra concurso mesmo, antes do concurso eu fiz a OAB, né, e eu fiz o exame U27, que foi o pior exame de todos, acho que quem fez esse exame viu. E aí eu passei pra OAB de primeira no nono semestre. Sim. E aí foi aí que eu comecei o meu Instagram, o Magislu foi pra falar como era a minha rotina pro OAB e tal, mostrar, que quando você está estudando, você se sente muito sozinho. E ali, no meu estudo pro OAB, tem gente até que me segue desde quando eu estava estudando pro OAB, foi que eu comecei a gostar mesmo de estudar, e aí foi que eu comecei a gostar, só que aí eu já entrei no TCC e mais pra estudar, pra concurso foi mais ou menos no final do curso agora, né, no décimo semestre, que eu estudei primeiro pro concurso do BRB. Sim. Justamente eu estudei justamente pro concurso do BRB, pra advogada do BRB, porque não tinha outras matérias gerais, porque eu gosto mais de estudar Direito, então eu tinha mais matérias de Direito. Eu queria fugir de um concurso que tivesse raciocínio lógico, e por aí vai informática, né. É, né, queria pedir de concurso assim, então, falei, ah, vou tentar ser advogado BRB, e aí eu estudei 15 semanas pra ser advogado BRB, saiu o resultado da prova objetiva, eu fiquei entre os... Eles falaram que eu corrigi 40 redações, eu tô lá aprovada. Mas eu não sei na subjetiva como eu fui, porque eu achei que o concurso foi bem difícil, né. Aí foi meu primeiro concurso, assim, que eu estudei mesmo pra esse concurso. Uma semana depois, fiz o BRB dia 8 de setembro, uma semana depois eu fiz o Tribunal de Justiça do Ceará. Sim. Que foi no dia 15. E aí no Tribunal de Justiça do Ceará, apesar de... do português da FGV ser horrível, nossa, a pior prova. É difícil. É. Eu consegui acertar uma quantidade de boas questões, né, acertei das 22 às 19, e em Direito eu errei, acho que só... Ah, foram três questões que eu errei? Enfim, das 70 questões eu fiz as 64. Uhum. Né, aí... E aí também já saiu o resultado do objetivo, eu passei, vai. Vou esperar agora o resultado da redação. É... Aí a redação, desde o ensino médio, eu nunca fiz redação, porque eu terminei o ensino médio em 2011, né, pra 2012, então... Aí vamos ver como vai ser. E o TRF4 eu fiz antes ainda, quando eu tava estudando pro BRB, eu fiz o TRF4, que foi no dia 4 de agosto, justamente porque a minha sogra, ela mora em Londrina, e ela queria que a gente fosse lá visitar ela. E tinha o... O TRF4 ia ter prova em Londrina. E aí eu falei pra ela, ok, a gente vai te visitar, mas eu queria ir quando tivesse algum concurso. Uhum. Então, como eu não paguei, eu não paguei passagem, ela pagou pra gente ir, ela queria que a gente fosse lá ver ela, e não paguei a hospedagem, fiquei lá na casa dela, e aí eu fiz o TRF4 pra... pra ver como que eu ia, porque eu tava só estudando pro BRB, então nem... As gerais eu não peguei nada, não estudei nada de geral, só tava estudando direito, que é o que eu gosto. E consegui tirar uma nota boa, mas a nota de corte pra oficial de justiça, que foi o carro que eu fiz, foi... insana, assim, tinha que tirar 90% da prova pra ficar entre os 50%. É, e você fez 85%, né, se não me engano, que é uma nota excelente, se você for pensar, pra um concurso da FCC, dessa magnitude, com o volume de matérias que tava ali presente, 85% é bastante coisa, mas a realidade dos concursos hoje, em muitos casos, tem sido isso mesmo, né, não tá sendo suficiente, mesmo uma nota como essa não tá sendo suficiente pra passar, né. E aí agora você começou a estudar com direção, né. Isso. Como é que tá sendo aí? Porque o nosso objetivo aqui é levar você agora do 85% pro 90% ou 95%, né. Então. Como é que tá sendo aí? Eu conheci direção por causa do meu colega, né, que trabalha aqui, que é professor, e aí ele que mostrou direção, ele falou, olha, eles tão contratando os melhores professores, então é o cursinho que tá investindo mesmo nisso aí, e aí, né, foi aí que eu conheci direção, e aí eu resolvi apostar no TRF3, né, já que no TRF4 eu fui bem, eu penso que eu tenho que melhorar nas gerais, que é o meu fraco, e continuar bem direito, né, manter essa constância, e também direito previdenciário, que eu nunca estudei, né, na faculdade de direito não é uma matéria obrigatória, e pro... Eu justamente fiz oficial de justiça no TRF4, porque não tinha previdenciário. Então aí, previdenciário agora, eu tô aprendendo com a professora Tamires, que as aulas dela são maravilhosas. Eu já conheci ela no QConcurso, que ela é professora que comenta. Isso, ela mesmo. Isso, eu adoro ela. E aí, agora, eu resolvi apostar na minha direção pra poder estudar pro TRF3, né, pra melhorar a minha nota, e o meu colega que apresentou, e eu tô gostando muito de estudar pela direção, assim. Aí eu comecei a apostar, porque muita gente não conhecia, e eu comecei a apostar no Instagram, mostrando como era pro DEF, as videoaulas, porque eu gosto, assim, muita gente pede, ah, me mostra como que é, fala como que é. E eu tô gostando de direção, justamente porque ele tem videoaulas muito boas, você pode assistir a videoaula, que ela é completa, e também tem um PDF, principalmente com aqueles esquemas, que eu adoro aqueles esqueminhas. Eu gosto muito também de fazer nada mais rápido. Ajuda bastante, né? É legal ter uma coisa mais visual, né? É. Não só o texto corrido ali. E o resumo direcionado, que é muito bom, amei resumo direcionado. Inclusive, teve o de processo civil, que o processo civil era uma matéria que eu sempre errava a luma, né? Sim. E processo civil, depois que eu comecei a ver aquele resumo direcionado, eu consegui já dar uma melhorada. Você não sabe, Luísa, mas eu tenho mostrado os seus stories do Instagram pros nossos professores. Ontem mesmo, ontem à noite, eu vi lá, você tinha feito um stories que eu achei bem legal, que foi um stories falando sobre os testes de direção. Que é outra coisa que a gente pensou, né? Quando a gente tava, quando a gente tava montando direção, a gente pensou bastante, pô, o que a gente pode ter de diferente, o que a gente pode trazer pra realmente melhorar o estudo dos nossos alunos. E a gente pensou justamente o seguinte, né? O aluno que ele tá estudando ali as aulas em PDF, ele muitas vezes ele vai passando de um PDF pro outro, pro outro, pro outro, e ele não tem uma visão muito clara se ele realmente tá progredindo ou se ele realmente, ou se ele simplesmente vai chegar lá no final do curso e vai descobrir que não aprendeu nada. Então, a gente quis colocar esses testes de direção que, como você deve ter visto, assim, não são questões de concurso mesmo, são enunciados, elaborados pelos professores com o objetivo de verificar se você realmente tava prestando atenção na aula e se você, pelo menos, pegou, né, o que tem de mais importante naqueles conteúdos já estudados. Então, por isso que a cada duas, três aulas a gente colocou os testes, né? E aí eu achei bem legal os stories que você fez, mandei pro professor Henrique Santillo, de processo civil, mandei pra Tamires o vídeo que você colocou dela, pra Natália Masson também, todos gostaram bastante, assim, pra gente que é professor, pra gente que tá aqui do outro lado, é muito legal quando a gente vê que, de fato, os alunos estão gostando daquilo, né? Que tá fazendo diferença na preparação. Sim. Então, eu tava mostrando lá como que era o... Aí eu não tinha ainda testado, aí eu falei, pessoal, quando eu testar, eu vou falar. Aí eu testei, fiz de processo civil e de constitucional. E aí teve até dois conceitos de constitucional que era a diferença entre povo e população que eu não tinha prestado muita atenção. E aí na hora que caiu no teste, eu confundi um com o outro. Sim, sim. E aí... E é legal isso, né? Porque aí você percebe, poxa, eu não posso esquecer. e foi aí que eu até coloquei lá na minha parte daqueles flashcards que eu te mostrei. Foi aí que eu coloquei pra eu poder depois ficar sempre revisando esses dois conceitos, que não são conceitos que a gente vê muito quando estuda, ainda mais não tem na letra seca, então são conceitos que podem cair na prova e que... Aí a Natália Maçom, eu só tô suspeita de falar porque eu amo de lei constitucional, minha matéria favorita, e foi minha segunda fase da UAB, foi em constitucional, então eu adoro estudar. E ela faz muita pegadinha nesses testes que você tem que ficar muito atento ali pra saber e aí realmente vai ser ali que você vai gravar, né? Porque eu sei que um dos jeitos de você gravar, além da repetição, é na emoção. É, você erra ali e fala, ai, que raiva, nunca mais vou ganhar isso aqui. É bem isso mesmo, que bom que tá funcionando. Luísa, aí só pra gente ir caminhando aqui pro fim, assim, conta aí pro pessoal o que é arroba Magislu? Deve ser porque você tem um plano aí no futuro, né? Isso. Então, como eu falei, eu comecei direito e eu apaixonei por direito e aí eu pretendo continuar estudando pra tribunal, né? Pra passar em algum concurso de analista ou técnico pra poder depois me dedicar à magistratura. Até porque você trabalhando num tribunal ali diretamente pro juiz, muitas vezes você vai aprender a fazer sentença, vai auxiliar o juiz e depois eu quero tentar a magistratura que aí você finalmente quando eu vou poder só estudar direito eu não vou ter mais raciocínio lógico. Sim, sim. Português FGV, nada disso. Mas olha, é o seguinte, até lá, né? Nessa primeira etapa nesse momento que você tá, não tem jeito, não dá pra fugir das minhas aulas. Se você eventualmente fizer um concurso que cai em informática não vai dar pra fugir do Vitor Dalto, né? Do professor José Maria lá no português e assim por diante. De fato, isso é um ponto importante, né? A gente quando estuda pra concurso a gente tem que ter esse cuidado pra não ficar só estudando o que a gente gosta, né? A gente tem que, claro, estudar o que a gente gosta. Se você escolheu concurso de tribunais é porque tem um conjunto de matérias ali que são matérias que você tem mais pré-disposição a estudar. Só que nessas você já tá bem, inclusive, né? Você mandou muito bem até no TRF4 mesmo, né? O negócio é ganhar ponto nas outras aí e isso não é nada fácil, né? Você acordar ali vou estudar raciocínio lógico agora. Não é trivial, né? Geralmente eu gosto mais de estudar no final de semana porque durante a semana é quando eu tô mais cansada que eu trabalho e estudo e aí eu gosto mais de estudar raciocínio lógico no final de semana porque aí eu acho que eu tô mais descansada e com coragem de estudar. Mas eu sempre tento colocar duas matérias de direito e uma matéria da geral. Até porque hoje se você for olhar os concursos tá mais reprovando as pessoas não é a parte de direito, não. É a parte geral. É, e eu acho assim que você faz uma coisa muito boa é algo até que eu recomendo também pros meus alunos que é deixar pra estudar essa matéria que você acha mais chata, né? E pode ser raciocínio lógico pode ser outra justamente no horário que você tá mais descansado que você tá mais concentrado mais disposta a enfrentar, né? Você pegar um momento do meio da semana ali que você já tá super cansada não sei o quê se ainda pegar uma matéria que você não gosta tanto pra estudar é a receita do fracasso, né? Sim Mas as suas aulas são muito boas eu tô gostando bastante Bacana, legal Apesar, né? Que eu até te contei que eu tenho uma dificuldade em exatas não é o meu porte infelizmente até porque acho que esse é um dos maiores problemas porque as pessoas que fazem direito geralmente são porque não gostam da matéria exata e principalmente a FCC eles não estão colocando mais raciocínio lógico é praticamente matemática mesmo então não vai ter jeito vamos ter que estudar pra ver se a gente consegue vencer a FCC porque eu tô com raiva na FCC Isso aí que use essa raiva a seu favor Isso aí tem que ser assim mesmo a minha esposa também é formada em direito ela é a JJ no TST e ela durante a a fase dela como concurseira não foi nem um pouco diferente do que você tá relatando aqui Queria te agradecer Luísa pela conversa aí pelo bate-papo espero que tenha ajudado o pessoal a entender aí um pouco melhor servir até mesmo como inspiração né? A Luísa tá a gente gosta de trazer claro concursados aqueles nossos alunos que foram aprovados nos concursos já já vai ser o seu caso também né? Mas a gente também acha que é muito legal trazer quem tá estudando agora né? Quem tá vivendo as mesmas angústias as mesmas dificuldades de quem tá aí do outro lado então espero que vocês possam se inspirar aqui na Luísa também sigam lá o Instagram dela e acompanhem aí os estudos dela também e claro estudem também não adianta eu ficar só olhando o Instagram tem que estudar também né Luísa? Ah outra coisa eu tenho tempo limitado no Instagram no iPhone tem como você colocar tempo de uso e eu só tenho 30 minutos durante a semana 45 minutos no sábado e no domingo como às vezes eu vou fazer prova e vou comentar a prova é uma hora e meia aí foi foi o meu namorado que colocou e ele que sabe a senha eu não sei a senha então se eu perder os 30 minutos que eu tenho no Instagram acabou só no outro dia isso eu não sei a senha porque quando você sabe a senha você tenta por lá ali então aí eu já limito é isso geralmente eu só apareço lá no Instagram pra falar realmente dar algumas dicas ou faço alguma questão e falo olha gente tô vendo que eles estão comprando muito esse ativo essas coisas porque eu gosto dessa interação sabe? sim sim e aí também explicando lá me ajuda a fixar também quando você explica para as pessoas alguma coisa você consegue fixar e também gosto de mostrar como que é o material de direção porque é um curso novo ainda no mercado e muita gente não conhece sim sim é verdade eu gostei dessa dica viu pessoal vamos usar essa dica da Luísa colocar e tem que ser outra pessoa tem que colocar uma senha que você não conhece se você souber a senha você vai por lá você vai se sabotar ele que colocou eu não sei se pra Android tem algum aplicativo mas não impõe esse tempo de uso ele que colocou a senha então como a gente vive junto às vezes assim se eu precisar colocar alguma coisa por exemplo eu coloquei o resultado de uma prova e acabou o meu tempo aí eu já terminei de estudar aí às vezes eu peço pra ele dar o ele me dá a clemência lá sim sim aí eu falo por favor dá um pouquinho mais de tempo que aí ele vê ah não você terminou de estudar então pronto pode ficar mais mas geralmente durante a semana são 30 que eu posso ficar sábado 45 que aí já é um dia mais e domingo que é o dia que eu faço as provas que geralmente eu vou fazer provas sozinha que eu lá no meu Instagram também eu comentei todas as provas que eu fiz dou lá meu comentário sincero depois da prova eu falo meu Deus do céu o que que foi isso e aí tem lá tem tudo nos destaques tem tudo as experiências que eu vivi e vou passando aí esse sufoco até o dia chegar na minha porta show de bola beleza Luísa obrigado mesmo a gente vai ficando por aqui pessoal valeu até a próxima